Passaremos nesse instante a fase da hora do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na hora do dia. Discussão única do projeto de lei do Legislativo 034-2021. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Assunto, institui a semana de volta à inocência, a ser comemorada anualmente na semana que antecede o dia 12 de outubro e dá outras previdências. Apresentação do projeto. Senhor presidente, todos os vereadores dessa casa, um ótimo dia para cada um de nós. Público que assiste à TV Câmara neste exato momento, desejo um ótimo dia para cada um de vocês também. Esse projeto de volta à inocência, ele é um projeto muito importante para o dia de hoje. Fui até questionado por um munícipe, que muitas das vezes a pessoa não entende o projeto e ela quer debater o projeto. E o munícipe disse o seguinte, que valor tem um projeto desse para a cidade de Jacarei? É até engraçado ouvir um munícipe falar isso, que valor tem um projeto desse para a cidade de Jacarei? Eu acho que esse munícipe não está em Jacarei, ele daí está em Marte, em Júpiter, em Saturno, sei lá, já viajou para outro país. País não, já viajou, já viajou para a Lua. Vereador, você está sendo irônico? Não, não estou sendo irônico, não. As nossas crianças têm sido violadas. Temos visto muitas crianças tendo a erotização precoce. Muitas crianças, hoje em dia, estão expostas às redes sociais, vereadores. Estão expostas a jogos que, ao invés de ensinar a criança a ter o respeito aos pais, ensina a criança como se envolver com um amiguinho, beijar na boquinha e fazer uma dancinha meio estranha, como muitos já sabem. Você vê, tivemos aí, em vários lugares, a famosa dança da garrafinha, como que pode uma coisa dessa? Isso é coisa de ensinar para uma criança? Isso são brincadeiras saudáveis que nós temos que levar a nossas casas, aos nossos filhos, nobres vereadores. Nós temos que levar aos nossos filhos, às nossas crianças, brincadeiras saudáveis. E o De Volta à Inocência, ele visa esse projeto, levar às nossas crianças a importância de adquirir hábitos saudáveis, tais como, outrora havia em nossa infância, brincadeiras que possam preservar a sua pureza, tanto mental como pureza física. Muitas crianças, hoje, estão escravizadas pelo sistema tecnológico, com jogos e temas que em nada as ajudam. A boneca ficou de lado, dando lugar a uma gravidez precoce. O carrinho e a bola também foram esquecidos. Você vê, hoje já não brinca mais de carrinho, já não brinca mais de bola, a criança não tem mais essas brincadeiras saudáveis, não há mais essa brincadeira entre as crianças. Isso é muito triste. A Semana de Volta à Inocência, a ser comemorada anualmente, na semana que antecede o dia 12 de outubro, é justamente para isso, para voltar a dar a essas crianças um momento de brincadeira saudável. E aqui, na nossa justificativa, vereadores, eu quero mostrar aos senhores, aqui, o que nós escrevemos. A propositura objetiva é reviver os bons tempos de nossa infância, de nossa inocência, transmitindo o nosso aprendizado e valores significativos para novas gerações, cuja maioria não teve a oportunidade de brincar nas ruas, nos quintais, nas casas de amigos. O mundo está todo transformado e a evolução, o progresso, o desenvolvimento acentuado da tecnologia, especialmente na internet. Além da vida, cada vez mais o interior dos apartamentos não tem permitido às novas gerações um ambiente físico e mentalmente saudáveis. Nas últimas décadas, nossos filhos praticamente não têm mais uma convivência pessoal com os amigos. São sempre virtuais. Olha só, sempre tem aqueles amiguinhos virtual hoje em dia. Os canais que você pode ver, temos aí YouTube, Instagram, WhatsApp, aplicativos diversos, programas, as programações de plataformas de filmes, séries, têm roubado a verdadeira infância, aquela em que as crianças simplesmente brincam, brincam e brincam. Com os irmãos, com os colegas de vizinhança, com os amigos da escola. Sabemos que é difícil proteger as crianças de tanta violência, de tanta falta de segurança, e ainda temos que trabalhar muito para oferecer um mínimo de padrão de vida decente à família. E assim, acabamos por permitir que aos jovens, apenas uma vida tecnológica, sem o cultivo de amizade, a serem levadas para frente, para sempre. Portanto, nossos objetivos são resgatar um pouco do que vivemos, de que as crianças de hoje aprendam e sejam incentivadas a conhecer as brincadeiras de outrora. Aqui eu faço uma pergunta para os vereadores. Quem nunca jogou um peão, jogou um taco, bolinha de gude, pulou uma amarelinha às mulheres, pulou corda, bater peteca, carrinho de rolimã, empurrar um pneuzinho de bicicleta? Quantas vezes eu brinquei com esse pneuzinho de bicicleta pela rua? Biboque, tanto as outras. Havendo interesse das crianças, ficará mais fácil afastá-las um pouco de televisão e computador. Será apenas uma semana de atividade, mas consistirá passo importante para incentivarmos melhor qualidade de vida e de ampliarmos os relacionamentos pessoais das nossas crianças. Assim exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação desse projeto e antecipamos o agradecimento desde já. Esse projeto passou pelo jurídico, recebeu o aval do jurídico, até porque é um projeto de competência legislativa, e esse projeto não dá custo ao município nenhum. De Volta à Inocência é comemorado com reuniões, com reuniões, teremos reuniões nessa semana importante, palestras, seminários e outros eventos, inclusive com a realização de brincadeiras tradicionais. Você vê, cada brincadeira que havia antes, joguei muito taco, hein, Hernani? Já jogou taco, Hernani? Qual o vereador aqui? Já jogou taco, Luiz Flávio? Nunca jogou, mas já brincou alguma coisa? Você já brincou alguma coisa, pelo menos, né? Ah, bom, pensei que nunca foi criança, um futebol. Aí sim, hein, Roninha? Cadê Roninha? Fala aí, Roninha. Já brincou, Roninha? Você era uma pessoa que... Já brinquei de taco, já brinquei de pique-esconde, já brinquei de pula-carniça, já brinquei de muita coisa. É, pula-carniça, põe um quadrado com água, põe um quadrado com água e pula com o pé só, e fica um no meio para pegar. Inclusive... Pastor, lá em Minas, taco tem nome de Betz. Como é que é? Bolinha de gude, né? Como é que é o nome aí? Betz. Pinha latinha de óleo, cada um fazia um círculo do lado lá e jogava a bolinha. E sem falar o pega-bandeira, né? Que fica... É muita brincadeira. Inclusive, vereadores, vamos ver um pouco da criança que há dentro deste vereador, apresentando para cada um de vocês, vereadores, que vão votar no nosso projeto, apresentando aí um pouquinho da criança que é Rogério Timóteo também. Aqui dentro eu tenho uma criança. Vamos assistir o vídeo dessa criança brincando nas comunidades da cidade de Jacarei. Vamos ao vídeo. Vamos lá. Tentou, dá. Tentou, dá. Tentou, dá. Tentou, dá. Tentou, dá. E aí Olha o tipo dos meninos aqui, oh Sem ser hoje Olha lá tio, lá em cima lá Vai descer Vai descer E final viva também? Opa, gostoso Olha o menino me desafiou no bairro Ele falou assim, tio faz uma manobra aí Eu sei empinar e o senhor sabe fazer o quê? Eu falei, peraí que eu vou te ensinar também o que é ser criança Porque eu já brinquei de bicicleta Segura esse vereador, ó Isso que é brincar com as crianças Olha o vereador andando em bicicleta Olha Dentro de mim ainda existe uma criança Faz tempo que eu não ando de bicicleta dessa forma aí Então, você que é mãe, você que é pai Eu aprendi com meus amiguinhos a fazer isso aí Fazer isso aí Algumas manobras Algumas coisinhas com a bicicleta Agora tem pessoa que aprende a ser aliciada ao crime Organizado Tem criança que aprende a ter uma gravidez precoce Mas não aprende brincadeiras saudáveis É igual eu falei Troca-se hoje em dia a boneca Por uma gravidez precoce E às vezes não sabe nem quem é o pai Não sabe nem quem é o pai Isso é muito triste Para nossas crianças Temos que voltar Rapidamente A trazer de volta a inocência para essas crianças Relembrar esse momento Quero terminar minha fala Senhor presidente Falando sobre a performance De um artista nu No Museu de Artes Moderna Mã Esse Museu de Artes Moderna Aconteceu lá no Ibirapuera Na Zona Sul de São Paulo Uma criança De apenas 4 anos de idade Toca no pé Do homem E dizem que é Uma obra De arte Aquilo ali Eu acho um absurdo Um absurdo Ainda bem que a justiça entrou Em cima dessa performance Para mostrar Que nós temos outras formas De levar A nossas crianças O respeito E uma obra De arte Não, mas é uma coisa É uma brincadeira É apenas um toque no pé Deste homem Que está nu É uma obra de arte Ah, obra de arte Que obra de arte é essa? Que obra de arte é essa? Essas pessoas que aliciam Nossas crianças A maior obra de arte Que eu gostaria Que houvesse No nosso país É Cadeia neles Cadeia Aqueles delinquentes Que abusam Da inocência Da pureza De nossas crianças E ainda Uma pessoa Me fala Na cidade De jacarei Para que um projeto Como esse? Para que? É um projeto O Meu Amigo Que questiona A gente Na rede social Vou te chamar Com toda Educação Meu amigo Esse projeto Para você Que critica Ele é Para o futuro Da tua criança Se você tem Ele é Para o futuro Do teu vizinho Se você não tem criança Ele visa Levar Conscientização É apenas isso Conscientização Que temos Que valorizar As brincadeiras Saudáveis Que levem As nossas crianças A um patamar De vida De respeito Com os idosos Com os pais Com a mãe Porque as vezes Está lá A criança brincando No videogame No joguinho E daqui a pouco Sabe o que acontece? A mãe chama A mãe chama Manuel Vem comer Ah mãe Está acabando aqui Manuel Vem comer Calma Sua véia Manuel Ô véia Calma aí Véia Daqui a pouco Que eu acabo Eu vou aí Poxa Mas antes Não era assim Antes Mamãe chamava O filhinho Estava lá Quantas vezes Mamãe falava Para mim Vai na padaria Meu filho Buscar o pãozinho Estava lá Rogerinho Comprando pãozinho Para a mamãe Caçar colinha Comprando os legumes E tendo brincadeiras saudáveis Então Deixo aí Nobres vereadores Esse projeto E peço a aprovação Do mesmo Para que Tenhamos uma semana Muito Educativa Para nossas crianças Da nossa cidade Obrigado O projeto Continua em discussão Bom dia Presidente Bom dia Mesa Bom dia Nobres vereadores Bom dia Bom dia Bom dia Antes de começar a minha fala Para falar do projeto Quero Agradecer Você aí Marcinho Marcinho E também desejar boas, boas vindas em nome de todos os nobres vereadores da casa ao coronel do 41º Batalhão da Polícia Militar de Jacareí, Marcos Antônio de Oliveira, seja bem-vindo aos trabalhos da nossa cidade. E falar do projeto, para muitos, críticas, mas para a maioria eu tenho certeza de um projeto que vai ser muito importante para movimentar as atividades da nossa cidade, para poder incentivar essas crianças que quando eu fiz o pedido de informação nessa casa, também recebi crítica. Por que criança no semáforo da cidade de Jacareí ninguém toma providência? Será que lá é o lugar dela? Não brincando? Não se divertindo? Não voltando à nossa infância? Será que é lá no semáforo para essas pessoas que estão criticando o projeto do pastor Timóteo? Será que na cabeça dessas pessoas, essas crianças têm que estar no semáforo? Como ontem eu vi de novo que voltaram ao semáforo? A cidade recebeu de novo essas mesmas crianças? Será que são daqui da cidade? Ou é um grupo de pessoas que estão usando criança e nós não estamos enxergando? Ou estamos enxergando e fazendo de conta que não? Eu não estou dizendo adolescente no semáforo mais não, estou dizendo crianças Que era para estar brincando de taco Brincando de pega-pega Relembrando o que o pastor Timóteo veio aqui nessa casa colocar Aí fala, nossa, que projeto é esse? Os vereadores só apresentam projetos que não é viável à cidade Mas é viável a uma criança Que logo, logo vai fazer parte do desenvolvimento dessa cidade Quanto adulta Ah, mas é mais fácil deixar a criança no semáforo? É mais fácil deixar a criança na mão do traficante? É mais fácil? Eu acho que não Eu acho que chega Eu acho que está na hora do poder público Eu acho que está na hora de nós vereadores Eu como vereador Os nobres vereadores Cobrar sim do poder público Não só essas atividades que estão nesse projeto Mas também incentiva o esporte Incentiva a cultura Aí vem que tem que cuidar disso Tem que cuidar daquilo Aí critica um projeto De uma ideia maravilhosa dessa Que nós não estamos fazendo nada Tem hora que a gente também é limitado nos projetos Ah, se pudesse fazer projeto Que pudesse usar o dinheiro público Nós tínhamos tanta ideia na cabeça Não tinha, Rodrigo? Nós tínhamos muita ideia Tinha ou não tinha, Fravinho? Se pudesse usar o dinheiro público Nós não podemos usar dinheiro público Nós não podemos fazer projeto aqui Que vai fazer do executivo gastar dinheiro da cidade Nós também é limitado ao projeto Mas não Vai na rede social E rebenta os vereadores Que tentam fazer o mínimo que pode O mínimo Então eu venho nessa tribuna dizer Que sou favorável Brinquei muito na minha vida Mas brinquei muito Principalmente onde eu moro Eu moro no Parque Minha Lua Não é o poder público hoje Da administração do prefeito Isaías, não Eu estou dizendo Muitos e muitos governantes Que passaram nessa cidade Não tinha olhar para aquele bairro Não tinha olhar para aquele bairro Aquele bairro Quem cuidava dele era a comunidade Quem cuidava dele eram os líderes Presidentes de associações Presidentes de escola de samba Eles que se preocupavam com o dia das crianças É eles que se preocupavam com o evento na praça Para cuidar daquelas crianças Na cidade de Jacareí No país e no mundo Existem duas técnicas Que chamam-se Bem-Bem E Mau-Mau Só que o Mau-Mau Está respondendo por todas as crianças O Mau-Mau Está tomando as crianças Porque o Bem-Bem Não está tendo olhos para ela Não está tendo olhos para ela Está na hora, pastor Isso aqui é para abrir o olho Do poder público Gostei dessa aí Bem-Bem E Mau-Mau Essa é nova Porque é assim, né A criança ela está na mão Do Bem-Bem Ou do Mau-Mau O Mau-Mau está tomando conta E o Bem-Bem faz de conta que não vê Então está na hora do Bem-Bem também ter olhos Isso aqui, pastor Parabéns Deixa eu criticar, pastor Porque eu digo para você de novo Se estão jogando pedra no senhor Porque o senhor está dando fruto Porque árvore que não tem fruto, meu amigo Não tem interesse de pedra Estão jogando pedra no senhor Porque está dando fruto Pode me criticar aqui também Nas redes sociais Pode falar que eu sou liminha Pode falar que eu sou velho Que eu me visto igual criança Pode criticar Eu sou uma criança Eu sou Eu brinco Me diverti com risada Mas esse projeto é sério A gente brinca Porque são brincadeiras de criança Mas é um projeto sério Que vai abrir os olhos do poder público Para poder dar mais atenção As nossas crianças jovens e adolescentes Desta cidade Parabéns Pastor Timóteo Por essa iniciativa Vamos resgatar Quero estar aqui nessa casa O dia que esse projeto for aprovado E o dia que tiver o primeiro evento Vamos jogar taco nós dois Eu de um lado, você do outro Vamos que vamos Já lançou o desafio Vamos que vamos Está aí Já lançou o desafio Primeiro evento desse aqui Eu quero estar lá junto contigo Estamos juntos E vamos levar o Fravinho Para estrear A primeira impressão Que fica Já pensou? Primeira vez jogando taco Então fica aí O meu voto favorável E dizer Parabéns Pastor Timóteo E o poder público Vamos lutar Para essa cidade Essas crianças Jovem e adolescentes Precisa Sim De atenção O projeto continua em discussão Bom dia vereadores E vereadora Cumprimentar todos vocês Que hoje estão Assistindo essa sessão em casa Estão pela internet Cumprimentar todos os funcionários Aqui Da nossa Câmara Municipal Quando eu recebi Esse projeto do pastor Rogério Timóteo No gabinete É natural Que a gente Começa a recordar Da nossa infância Eu que cresci No centro da cidade E brinquei muito Hoje Onde está instalado O parque da cidade Ali Tinha uma estrada férrea Muito mato Mas a gente Brincava muito ali Até fizemos Nosso Querido Do crescimento E do desenvolvimento Mas não com a gravidade O reflexo da sociedade O reflexo da sociedade Porque faltou Esse resgate Resgate Da pureza Das brincadeiras Como o pastor O pastor Rogério Timóteo Hoje 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 aqui nos coloca E quando eu estava avaliando Pastor Esse seu projeto Eu pensei muito Nos dias atuais Porque eu tenho Eu tenho duas crianças Em casa Nesse momento De pandemia Em que nós tivemos Um crescimento Absurdo Da questão Tecnológica Das Vamos chamar Das brincadeiras Digitais Nós tiramos Ainda mais As brincadeiras Tradicionais Dessas crianças Eu quero fazer Um agradecimento Aqui a minha amiga Tatiana Mendonça Pedagoga Que no ano passado Com muita sabedoria Ela percebeu Que as crianças Ali do nosso bairro A nossa comunidade Estava passando Por diversos problemas Assim como Toda a população Que está enfrentando Essa pandemia Com as doenças Da mente Com a depressão E outras doenças E a Tatiana Conversou com os pais Falou Eu gostaria de Unir as crianças Com máscara Tudo certinho Para fazer Algumas brincadeiras Aqui E alguns pais Autorizaram Vocês não tem noção Como isso Trouxe o sorriso No rosto Daquela criançada Como foi importante Aquelas duas Três semanas Para as crianças Que já estavam Praticamente Há um ano Dentro das suas casas Então fica aqui Meu agradecimento Tatiana Muito obrigado E eu acho Que a instituição De uma semana Para a gente Refletir Instituir palestras Na rede municipal De educação Para que a gente Possa interagir Com as associações De bairro Vereador Roninha É muito importante É um ciclo Que a gente Precisa retomar Nós chegamos Num estágio Crítico Em que a gente Vê na internet Bomba Guerra Morte Ostentação Pedofilia Então eu acho Que a gente Precisa Dar um Um basta Frear tudo isso E voltar um pouquinho Porque se a gente Não cuidar das nossas Crianças hoje O que vai ser Das futuras gerações E eu pedi autorização Para o vereador Rogério Timóteo Que é do meu Partido Republicanos Para eu poder Colocar uma foto Faço aqui Já um agradecimento Pastor Vou pedir para que Coloque uma foto Da reunião Que eu tive Na semana passada Com o pessoal Das pipas Na hora Dos temas livres Eu vou Descorrer um pouco mais Está ali o Alaelso O Chico A Thaís O Tuta Do Cidade de Salvador São pipeiros Pessoas que geram Emprego E que levam Brincadeiras Saudáveis Às comunidades E tem um vídeo também Vou pedir para que A técnica coloque Isso é em Jacareí Esse grupo Que se reúne Ah, sem serol Né pastor Isso Pessoal ali Do Imperial Que se une Com o pessoal Do outro lado Da cidade Do Santa Maria Do Pitoresco Do Cidade de Salvador Olha que bacana Essa interação Muito salutar Muito importante Para que a gente Possa Cuidar dessas Crianças Sem levar Para o caminho Do mal Quero só destacar Aqui Quando eu coloquei A foto Do Tuta Que ele é Um empreendedor Ele gera Mais de 50 Empregos Mais de 50 Empregos Com esse projeto Das Pipas E eu estou desenvolvendo Estou em fase final De implementação Desse projeto Aqui Pastor Então eu quero te dar Os parabéns Porque eu acredito Que esse projeto Que eu vou apresentar Em breve Ele vai poder ser Atendido Na semana Que o senhor Está instituindo Que a gente cuide Das nossas famílias Que a gente cuide Das nossas crianças Parabéns Parabéns vereador Obrigado Presidente Eu gostaria De participar Também Da discussão Desse projeto Daqui mesmo Da minha mesa Até por Por uma questão De cuidados Aquele microfone Da tribuna Está sendo utilizado Por todos os vereadores E muitas vezes Se retira a máscara Ali Então eu volto A dizer novamente Dos cuidados Que a gente tem que ter Então aproveitando Que esse microfone É exclusivo Para cada vereador Então eu quero daqui mesmo Fazer a minha participação Abrindo a minha fala Parabenizando O senhor Vereador Rogério Timóteo Por essa propositura De tamanha relevância Para a nossa cidade Para a nossa população Quero trazer aqui Quero trazer aqui Para a abertura Da minha fala O que está registrado No evangelho De Marcos No capítulo 10 Os versos 13 e 14 Diz assim Alguns Traziam Crianças A Jesus Para que ele Tocasse nelas Afim de Abençoá-las Mas Os discípulos Os repreendiam Quando Jesus Viu isso Ficou indignado E lhes disse Deixem vir a mim As crianças Não as impeçam Pois o reino De Deus Pertence Aos que são Semelhantes A ela Então Pastor Rogério Quando A gente Observa Tudo que está acontecendo Hoje No mundo A gente vê Em alguns países Países do Oriente Médio Crianças são alistadas Para estar em campo De batalha Carregando fuzil Carregando Bombas E não muito longe Da gente Aqui mesmo No Brasil Nas nossas periferias Crianças são alistadas Para estar No tráfico de droga Prostituição infantil Uma coisa absurda E o ato De se retirar Da criança O direito A infância Já é um ato De violência E esse projeto É muito importante Porque Muito do que é gasto Hoje No nosso país Vamos falar aí Na segurança pública Tudo que é gasto Hoje Em segurança pública Gasto em presídios Para manter Os presos Ali dentro Poderiam Ter sido Evitados Se na infância Houvesse Uma dedicação Maior Dos pais E da sociedade Para que Para que os direitos A infância Daquela criança Fossem preservados Gastos em saúde Se na infância Os direitos Da criança Fossem preservados Quanto de dinheiro Público Hoje A gente poderia ter Destinado Em outras Questões Se na infância A criança Pudesse ter O direito Dela De ser Realmente Criança Eu quero Aqui também Parabenizar O médico Aqui da nossa Cidade Doutor José Rovilson Que inaugurou Há poucos dias Lá no shopping Pátio Vila Branca Uma loja Chamada Zastras Eu fiquei Eu fiquei assim Admirado De ver um investimento Desse De um médico Da cidade Que poderia investir Em qualquer outro Tipo de atividade Mas abriu uma loja Chamada Zastras Que investe Na educação Da criança No saber Da criança Os brinquedos Que ali são vendidos São brinquedos Que estimulam A inteligência E o saber Da criança A alfabetização Da criança Então Um projeto Como esse Tem muita relevância Sim Essas pessoas Que criticam Pode ter certeza São pessoas vazias Negativas Porque a boca Só fala Aquilo que Está cheio Coração Então Parabéns Pastor Por essa Propositura Deus continue Abençoando a sua vida E iluminando a sua vida Inclusive Vereador É É tão interessante O que o vereador Falou Do gasto Que nós temos Com muitas crianças Você vê Nós temos Trabalho Hoje Dentro da fundação Casa De Jacareí E temos Trabalho Também Em várias fundações Casa Do estado De São Paulo Prisões CDPs Quanto trabalho A igreja faz Dentro desses presídios Tem uma criança Lá Quando eu cheguei No monitor Que trabalha Lá dentro No agente Ele falou Para mim Está vendo Aquela criancinha Aquele garotinho Eu falei Estou vendo Você quer levar Para tua casa Falou para mim Eu falei Por que Aquele ali Só queimou Um mendigo Ele queimou Um mendigo Por isso Que ele está aqui dentro Matou um mendigo Queimado Olha só O que acontece Quando nós Não preservamos A inocência Vereador Abner De nossas crianças Elas passam Fazer atrocidades E é Querendo ou não Um gasto A mais Para o poder público Para o governo Porque tem que ficar lá dentro Presa Tem que gastar Para poder Educar E reeducar Essa criança Então O vereador Falou Muito bem Obrigado Pela fala Do vereador Sobre As educações Que são Melhores Para nossas crianças Inclusive Esses astrás Que trouxe Para a nossa cidade Atividades Que possam Fortalecer O entendimento E a pureza De nossas crianças Pastor Rogério Eu quero Finalizar Trazendo também Mais um versículo Bíblico Que está em Provérbios 22.6 Que diz O provérbio Do sábio Salomão Instrua A criança Segundo Os objetivos Que você tem Para ela E mesmo Com o passar Dos anos Não se desviará Deles Obrigado Projeto Continua em discussão Senhor presidente Paulinho Nobres colegas Vereadores E os munícipes Que nos acompanham Através da internet E da TV Vou falar Vou falar Aqui mesmo Sem máscara Porque esse Distanciamento Do microfone Eu acho Que me deixa De maneira Segura Bom E quero começar Parabenizando você Pastor Pela propositura Do projeto Às vezes a gente Tem que olhar Mais longe A gente precisa Discutir Certos temas Na nossa sociedade E o seu Projeto Hoje É uma oportunidade Para isso A gente vê Como o Abner Citou Dos investimentos Públicos Mas Eu vou um pouquinho Mais além O Abner A gente não pode Terceirizar tudo Para o poder público Eu sempre uso Uma frase Que diz assim Que antes De a gente Pensar no mundo Melhor Para nossos Filhos Nós temos Que dar Filhos melhores Para o mundo A gente tem Que rever Certos conceitos Eu tenho Dois filhos O Lucas E a Júlia E eu sempre Criei os dois Para serem O mais Criança possível Estimulei A ser mais Criança possível Quando foram Crescendo Começou com Essa história De namorada Namorado O Lucas Está com 16 anos Até hoje Eu brigo Está meio De paquera Aí a Júlia Nunca teve namorado O Lucas De paquera Pô Eu fico em cima Porque eu sempre falo Para ele Respeite a irmã Dos outros A filha dos outros Como você Gostaria que Respeitasse A sua irmã E a gente vê Hernani Uma distorção De valores Enormes E eu que Essa é a minha vida Essa é a minha profissão Há 20 anos Eu sou médico Ginecologista Obstetra O que você vê De meninas Crianças Engravidando Com 12 13 anos Outro dia eu fiz o parto De uma menina De 11 anos É uma criança As pessoas Precisam Aprender A ter valor Porque essas mães Que tiveram Seus filhos cedo Elas vão ser Para elas Vão ser comum As filhas Terem os filhos Mais cedo ainda Eu tenho algumas histórias Que me marcaram muito Nesses 20 anos De formado Como médico E uma delas Eu estava na residência Eu fiz residência Lá no hospital geral Do Grajaú Em São Paulo Atrás do autódromo De Interlagos Que a gente era referência De todas as zonas Grajaú Parelheiros Jardim Ângela Interlagos Tudo A gente via de tudo ali Daí uma vez 11 e meia da noite Eu atendi uma menina De 14 anos E ela foi lá Flavinho E falou assim Para mim Ah doutor Eu falei O que foi E tal Ela falou Doutor Estou saindo com um cara Faz um tempo E não consigo engravidar Daí eu falei Assim o que? Você tem 14 anos Menina Daí ela virou E falou para mim Assim Ah não Mas eu não gosto De estudar não E eu estou Isso há 20 anos Atrás Eu estou saindo Com um cara E o cara é rico E eu quero arrumar Um filho Não quero mais estudar Eu falei Mas o cara é rico Lá era uma situação De extrema pobreza Sabe o que ela virou Para mim? Doutor O cara é rico O cara tem um voyage E um quarto Só para ele Olha O O grau De pobreza O grau Da falta De percepção Das nossas Crianças Dos nossos Adolescentes Com a realidade E eu acho Que é isso Que nós precisamos Botar O dedo na ferida Para mudar No passado Na legislatura passada Nós trouxemos um projeto Aqui O Abner Da escola sem partido Que foi julgado Inconstitucional Mas nossas crianças Continuam sendo Doutrinadas Nas escolas E tem gente Que vem aqui E não tem coragem De falar Esse vereador Tem um lado E meu lado É o lado da família E sempre vai ser Você favorava O seu projeto Projeto Continua em discussão Gostaria de contribuir Primeiramente Parabéns Vereador Rogério Timóteo É um projeto Muito importante De profundidade Fenomenal Essa é a palavra Então uma crítica Desse vereador Aqueles que O criticaram No entanto A gente precisa Na sessão passada A gente falou Essa questão Da conscientização A gente precisa Conscientizar A sociedade Conscientizar As pessoas Sobre a importância Nesse caso Do movimento Para a vida delas E aí A gente pensa Na formação Das pessoas Dos cidadãos E das nossas crianças Que pode ser Em ambiente escolar Como também Pode ser No seu momento De lazer Trago aqui Algumas palavras Que eu acho Que é interessante A gente colocar Atitudes Valores Saúde Educação Inclusão social Aprendizagens Oportunidades E lembranças Esse tipo De projeto Pastor Rogério Timóteo Ele Está Em minha opinião Diretamente ligado As questões culturais Você tem A cultura Culinária Você tem A cultura Enfim De forma De falar E você tem Também a cultura De movimento E isso tem Que ser valorizado Quantos vereadores Falaram aqui As lembranças Que carregam Da época De infância O segundo ponto É a questão Das regras Quando você tem O esporte Tradicional De alto rendimento Você tem Regras rígidas Não flexíveis Você tem Um árbitro Que direciona O que você tem Que fazer O que você não Tem que fazer Você Muitas questões Ligadas ao jogo O atleta Que Cai no chão Simulando Um pênalti Falando que a bola Saiu e não saiu Então são valores Ligados ao jogo Que São muito importantes Nessa fase Inicial Da vida das crianças E a gente valoriza Ah, foi pênalti Não foi pênalti Você vê Em muitos países O cara levanta E fala Não, foi eu que errei Quando Outros países Valorizam Essas atitudes Eu acredito Que quando você está Em ambiente de brincadeira De jogo Pode concluir Já deu tempo Nesses ambientes Esses ambientes Favorecem Já deu tempo Não, pode continuar Esses ambientes De aprendizagem Seja no momento Formal ou não Eles São importantíssimos Para o desenvolvimento Da sociedade Uma criança Quando está brincando Na rua Você fala assim Posso jogar futebol? Ah, não tem um campinho Ele vai pegar lá A rua da casa dele Ele vai pegar Dois pares de chinelo E vai fazer a trave Então, com relação Às regras Ele pode adaptar Às regras Então, muitas vezes Até na falta De espaço público Eles se viram E eles estão lá Discutindo Brincando Procurando soluções Enfim O outro ponto É a questão Da democratização Das relações Quando você está Em ambiente De brincadeira Você vê Você está lá Com o médico Você está lá Com o educador físico Você está lá Com aquela criança Que tem uma estrutura Familiar Mais limitada Você está lá Com o faxineiro Você está lá Com o professor Enfim Quando você está Em espírito de jogo Você esquece A questão Por exemplo Do Em que posicionamento Cada um tem na sociedade Então, eu acredito Que olha a importância Que a gente Pode visualizar Nesse projeto Essa valorização Do resgate Da cultura De movimento De uma sociedade Que é carente disso Que não valoriza Sua cultura Que não valoriza Educação Que não valoriza Saúde E que não valoriza Muitos temas Aqui Que a gente pode Aqui se prolongar E que a criança Ali nesse ambiente É a oportunidade dela Tomar suas decisões E se sentir gente No sentido de De um ser humano Que faz parte De uma sociedade Então Eu acredito Que isso é muito importante A questão De espaço público Adequado Para que as crianças Brinquem Elas são importantes E essa valorização Nós aqui Da Câmara Municipal Do Executivo E a própria sociedade Então essa é a luta Esse é o caminho E eu estou muito feliz Com o seu projeto É um projeto Que realmente Vem para valorizar Essa luta Que todos nós temos Pelo esporte Pelo movimento Pelo lazer Pelas oportunidades Então Parabéns Projeto Continua em discussão Boa tarde A todos Bom dia ainda Quero só contribuir Dando os parabéns Ao pastor Timóteo Porque Eu mãe De quatro meninas Pastor Sei o quanto Nós lutamos Para dar Essa educação Para dar a educação A nossos filhos E também E também A preocupação E o olhar Que nós temos Para com os filhos Dos outros Porque Uma certa Vez Eu ouvi assim De um paro Da minha igreja Se você Não se preocupa Com o outro O outro Pode te dar Problema futuramente Não é que Nós vamos cuidar Da vida De maneira Vamos dizer Fazendo fofoca Mas sim Ajudando Essa mãe Muitas vezes Mãezinhas Que precisam Sair para trabalhar Não tem com quem Deixar seus filhos E você Fazer parte Da educação Do filho Do seu vizinho A gente tem que parar De ser egoísta E pensar Só na gente Só na família Que está dentro Da minha casa Porque Até mesmo As minhas filhas Para sair De dentro De casa Ela precisa Ter o contato Com todos E saber Respeitar E muitas vezes Não se deixar Influenciar Pelo lado negativo Nós pais Que A gente Que busca Que vai Que quer educar O filho De uma maneira Sábia Dentro de uma De uma educação Sem Sem Preconceitos A gente Tentar Mostrar Para os filhos Da gente Que ela pode Sim Colaborar Muito Na educação De outras Crianças E Quero deixar Aqui Os meus Parabéns Pela Propositura Será uma Semana Em que a gente Vai Com certeza Aproveitar Bastante As crianças Merecem Esse olhar As escolas Têm se esforçado Muito Para levar Esse contato Tá pastor Dessas brincadeiras Principalmente Quando a gente Fala Numa Pré-infância Numa Pré-escola Das brincadeiras Com papelões Onde as crianças Constroem O seu próprio Brinquedo Então Só que Diante de uma Pandemia Agora Fica Bem difícil Quantas Crianças Vêm sendo Surradas Pela falta De paciência Dos próprios Pais Porque estão Tão acostumados A deixá-los Na escola E só E depois Buscá-los Hoje Dentro da casa Tendo que lidar Com Essa Escola Online A peraltice Da criança O controle Que você tem Que ter Dessas crianças Dentro de casa Então Essas brincadeiras A gente tem Que sim Estimular Muito Para que elas Cresçam E cresçam Com sabedoria E sendo Crianças Que respeitem E Atente-se Aos pais Que não Estão Tendo Esse olhar Para com Essas Crianças Porque o que Nós temos É 75% Dos casos De estupros De crianças Está dentro Da própria Casa São parentes Pode ser Pelo pai Avô Irmão Tio Primos Isso é Um É uma Porcentagem Alta E muito Perigosa Então Tomem muito Cuidado Mãezinhas Fiquem Atentos Aos sinais Que seus Filhos Dêem A vocês Brinquem Com eles Escutem O que eles Têm Para dizer Porque muitas Vezes Por meio Das próprias Rebeldias Que eles Têm Eles Estão Sinalizando Aquilo Que eles Não conseguem Dizer Por falta De confiança Então Seja parceiro Seja pai E seja mãe Dos seus Filhos E ouçam E percebam Todos os Movimentos Que eles Têm Porque não É possível Você Hoje a gente Vê crianças Chorando O Rodrigo Pode muito Dizer isso Também E mães Muitas vezes Não percebendo O choro Entregando Aí um celular Para acalmar O choro Eu ouvi De uma médica Que uma criança Chegou A uma infecção Generalizada Porque cada Choro da criança A mãe dava Um aparelho celular Para ela se distrair E as cores Motivam a criança Quando chegou No hospital A criança Veio a óbito Porque ela já Estava com uma Infecção Generalizada E aí você Mãe Precisa perceber Qual é o choro Do teu filho Se ele chora de dor Se ele chora de fome Eu não acredito Em choro de manhã Não acredito A não ser que você Trate mal O teu filho Sempre tem Principalmente os bebês Ou é fome Ou é dor Então Vamos ficar atentos Mais uma vez Parabéns Pela propositura Crianças Merecem O nosso respeito E merece Que nós Tenhamos um olhar Diferenciado Para todos eles O projeto Continua em discussão Quero também Fazer meus comentários Parabenizar o Pastor Rogério Pelo projeto Acho que é importante Resgatar Esse passado Resgatar Esse passado Que é tão importante Onde a gente Via as crianças Brincarem na rua Nem sem maldade Mas infelizmente Hoje Muitas vezes A gente comenta Aqui Que tem que investir Na juventude Nas crianças Porque senão O mundo do crime O mundo das drogas Pode consumir Essas crianças Mas a gente também Tem que dizer Que infelizmente Essa tecnologia Hoje O pastor Rogério Está acabando Com as nossas Crianças Hoje Se você perguntar Para uma criança De 5 anos 4 anos Se ele quer ir Está brincando Com as brincadeiras Que tinha antigamente Ou se ele quer um celular Ele vai escolher o celular E aqui nesse celular Hoje a tecnologia A gente sabe Que tem tudo Tudo que é bom Mas também tem O que não é bom Infelizmente Esse é o mundo capitalista Que nós vivemos No dia a dia E a gente vê Essa tecnologia Avançada Na realidade Acabar com o emprego Braçal Acabar aí Muitas vezes Com as famílias A gente está Deparando isso aí Todos os dias Onde a máquina Está substituindo o homem E os empregos Nossos estão sumindo Muitos anos atrás Vocês se lembram Quando se discutia Em relação A questão do trabalho Em uma fábrica Nos Estados Unidos As pessoas Tevem que se organizar Para quebrar as máquinas Para que não tirasse A mão de obra Dos trabalhadores E talvez Posso ser que um dia Ainda As pessoas Ainda acordem E veem que isso Está acontecendo Que está tirando A mão de obra E aí Quanto mais desemprego Aumenta Mais aumenta A rolinha Essas crianças Que vão para a rua Para o semáforo Para pedir Para vender Alguma coisa É um incentivo É um incentivo Que pode entrar Essas brincadeiras Não é só esporte É o exercício físico As crianças Se envolver Uma com a outra Mobilizar Isso É isso Que está precisando Eu tenho certeza Que esse projeto Aqui Não é só Para as brincadeiras Antigas não Mas vai trazer também O de hoje E outra coisa Pastor Eu vi Nas redes sociais Uma crítica De um munícipe Dizendo que Deveria fazer Era evangelização Para as crianças Não esse projeto De brincadeira Mas não impede De antes De começar Um trabalho desse Você falar de Deus Para as crianças também Porque se você chegar Hoje em um jovem De um jovem De periferia De um jovem Que está ali na rua Já entregue As ruas E chegar para ele Vamos à igreja Preciso falar de Jesus Para você Ele não vai Mas se você Chamar ele Vamos conversar Vamos trocar uma ideia Ali com um grupo De jovem Grupo de pessoas Ele vai para ouvir E lá você vai falar De Deus para ele Mas se você chegar Imediatamente E falar para ele Vamos lá ouvir O que Deus tem Para falar para você Ele não vai Então esse projeto É para abrir Os olhos De todos Não só do poder público Como também da parte De evangelização Perfeito vereador Eu acho que tem toda razão Eu acho que isso Que é importante E a situação Que nós passamos hoje Um vírus Que ninguém vê Quase ninguém enxerga Esse vírus Fazendo acontecer O que está acontecendo No país E no mundo inteiro Onde eu nunca esperava Um vírus Fechar até as igrejas Que é onde você busca Alimentar espiritualmente E acontecer isso Talvez as pessoas Comecem a ter um pouco mais De olhar voltado Para as coisas do passado Para que a gente Possa ter aí Um mundo melhor O projeto Continua em discussão Senhor presidente Também quero colaborar Parabenizar o pastor Rogério Pelo projeto E dizer que Quero aqui Abrir uma discussão Que os meios Tecnológicos Que nós temos hoje Também são muito Importantes Para a formação Das nossas crianças A internet Ela ajuda muito Na formação Das crianças O Youtube Os canais Que nós temos hoje Na internet Facilitam muito A vida das crianças Eu penso Que não são Os meios Tecnológicos Que vão retirar A inocência Das nossas crianças Mas da forma Como você Utiliza esses meios Tecnológicos Você também Pode contribuir Muito para a formação Dessas crianças Hoje É muito fácil Uma criança Ter acesso a livros Na internet Coisa que Muitas vezes A gente não tinha Quando criança A biblioteca Muitas vezes Não fornecia O que as crianças Precisavam E hoje Quando você abre A internet Tem uma infinidade De livros Uma infinidade De títulos Que vão dar A condição Da criança Do adolescente Se formar Quando Eu lembro bem Que tinha a Barça Mas a Barça Era para poucos Não era todo mundo Que tinha Condição De ter A Barça Em casa Não é isso? Você está Me confirmando Aqui Que era Para poucas pessoas Eu não tive Direito a Barça Não tive direito A ter Muitas vezes Lá na minha casa Informações Desse tipo Esses dias Estava indo para Minas Com meu irmão Esvelho E ele me relatava Uma coisa Que eu falei Como é importante Quando a criança É levada A buscar informações Como isso faz a diferença Eu tenho muito orgulho Do meu irmão Meu irmão Tem 47 anos Ele é servidor Concursado Tribunal de Justiça E nessa época Que ele Narrava a história Nós morávamos Numa chacra De veraneio Em Guararema Minha mãe era caseira Com quatro filhos E ele era De mais idade E olha para você Ver onde ele foi Buscar a formação Dele O patrão O dono da chacra Quando ia embora Deixava os jornais Do final de semana Que era sábado e domingo A Folha Estadão em especial E o meu irmão Durante a semana Ele lia Todos aqueles jornais De cabo a rabo Na parte de lazer Política Economia Então nós não tínhamos Recursos suficientes E econômicos Para poder acessar Uma boa escola Para poder acessar Um ensino de qualidade Mas meu irmão Lá com 12 anos Ele já descobriu O caminho Que era o caminho Da leitura O caminho Da formação Eu fico pensando Se meu irmão Também tivesse A oportunidade Naquela época De ter tanto acesso A internet De ter esse acesso A tantos títulos Importantes A tanta informação Importante Que hoje Dispõe as nossas Crianças A internet Tem muita coisa boa Mas cabe aos pais Cabe a família Orientar As nossas Crianças Para saber Qual é o proveito Que elas vão tirar Dessa tecnologia Tirar proveito Desse meio Tecnológico Que nós temos hoje Nós temos que usar A tecnologia A favor Das nossas Crianças Fazer com que elas Acessem Conteúdos De qualidade E aí uma criança De 1986 1990 Tinha muito menos Informação Do que as crianças Tem hoje Mas não pode se resumir Só as redes sociais E aí É esse chamado Que eu faço Usar os meios Tecnológicos Para que as crianças De hoje Sejam Efetivamente Crianças E está previsto Na nossa Constituição O direito das crianças A cultura O direito das crianças Ao lazer O direito das crianças Ao esporte A educação De qualidade Está previsto Na nossa Constituição Mas semana passada Essa casa Que estava discutindo Uma quadra Lá no Jardim Conquista Que está em desuso Aí que entra o papel Do poder público Aí que o poder público Tem que entrar Professores Fazer projetos Esportivos Para aquela região Então Como que nós vamos Segurar O direito Dessas crianças Se os equipamentos Da cidade Não desenvolvem Projetos Para que essas crianças Também possam ter Acesso ao esporte Acesso ao lazer Acesso a uma qualidade De vida melhor Importantíssimo Poder público A cuidar Cumpra E a semana passada Eu estava lá Em casa E por curiosidade Eu coloquei Usei o YouTube 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 Não sei como que O pessoal pronuncia Mas utilizei ele Como audiolivro Para rememorar Esse primeiro livro Que eu li Na minha infância Então os meios Tecnológicos São extremamente Importantes Dão as crianças Agora a condição De se prepararem Mais Que nós não tínhamos Na nossa infância Mas é necessário O acompanhamento Da família É necessário O acompanhamento Da rede De educação Principalmente Estimular as nossas crianças A terem acesso A coisas boas Estimular as nossas crianças A lerem mais Livros Infantis É isso que vai fazer Com que Essas crianças Tenham os seus direitos Todos assegurados A família É a primeira a cuidar Das crianças Mas é também Tão importante Que o poder público Tenha projetos Que garantam A dignidade Das crianças Do nosso município É a nossa contribuição Projeto Continua em discussão Senhor presidente Novos pares Público presente A todos os telespectadores Internautas Bom dia Também gostaria Também gostaria aqui De primeiro Parabenizar o pastor Está pelo projeto Bastante relevante E também dizer o seguinte Infelizmente Nós não temos Como voltar Como foi a questão De 30, 40, 50 anos atrás Mas isso é fato Eu sempre vivi A minha infância Até a adolescência Na área rural E na área rural Além de tudo Que o pastor Falou Eu pesquei Eu cacei Passarinho Comi manga verde Com sal Comi goiaba Com sal Limão Tá Brinquei De pula Sela De repente Até a amarelinha Eu brinquei também Então quer dizer Eu tive Essas oportunidades Eu falo infelizmente Por quê? Hoje Os nossos jovens Não tem a mesma oportunidade Por quê? Eles estão presos À suas casas À suas residências Então hoje As crianças ficam Na internet Ali no videogame Jogando E isso tudo Muitas vezes Por Por corpo Não faz bem Enquanto você Brincava aí De taco Jogando futebol Na rua Tá Você estava Exercitando O seu corpo Você estava Suando Você estava Fortalecendo Os seus músculos E assim por diante Então Isso me preocupa Bastante hoje Com a juventude Pois não Roninha? Verador Sua fala É de grande importância Fez eu recordar O meu passado Né? E Muitas vezes O adulto Que está criticando Hoje o projeto Nas redes sociais Deve ser aquele adulto Que não teve infância Na rua Deve ser aquele adulto Que deve ter empinado Pipa Na frente do ventilador Não é possível Liga o ventilador E deixa o vento Tocar meu pipa Porque não é possível Reclamar E criticar um projeto Dessa Dessa proposta Eu penso Que eu fico Até Chateado Com essa situação Mas agradeço O vereador De lembrar De estilingue De bolinha Pião Olha quanta coisa Boa Então Mais uma vez Parabéns Obrigado Pelo seu tempo Então E também Fora isso Né Roninha Vereador Roninha Subir no pé De jabuticaba Comer jabuticaba No pé Tudo isso aí Amora Amora Então tudo isso aí Muito saudável Né? Tá? E E outra Né? É Os jovens Hoje Mal jogam Futebol Na rua Não é nem se falar Né? Mas Só se tiver realmente Um campus society Tiver uma quadra Próximo Mas O futebol Que nós praticávamos Na rua Tá? Colocávamos aí Chinelo Tá? Pedra Pra você fazer As traves do gol Né? Pra fazer o gol Pra você jogar bola Tá? Quase você não vê mais isso Tá? Então Eu digo infelizmente Por causa disso Lógico que Como foi dito Pelo vereador Flavinho Né? No caso Em relação A questão da tecnologia Positivo também Tá? Os conhecimentos Que eles têm hoje É muito acima do nosso Da nossa Né? Quando nós tínhamos a mesma idade Tá? Mas O que me preocupa É justamente A questão Física Né? Nisso O próprio vereador Dúdia aí Que é professor Educação física Tudo mais Né? Ele sabe a importância Dessa recriação Tá? Essa recriação Também é uma atividade Física importante Tá? Agora Eu como vereador Tá? Eu sugiro Né? Que Tanto o poder público Mas também A iniciativa privada Também faça o seu papel Por exemplo Nas escolas Desenvolverem Atividades Tá? Como Pular cela De repente Brincar de Taco Tá? Então quer dizer São atividades Não muito difíceis Né? Que um professor De educação física Podia dar Como atividades Durante As aulas De educação física Assim como A sociedade Amida e bairro Também criar Eventos Importantes Como esses Que o pastor Né? O Rogério Tá sugerindo Tá? Que associações Amida e bairro Desenvolvam também Atividade desse tipo Tá? Porque é uma atividade Recreativa E ao mesmo tempo Física também Tá? Com isso melhora Bastante A questão de Condicionamento Questão, né? De musculatura E assim por diante No caso, né? Então fica essa sugestão Desse vereador Tá? Que se preocupa também Com a questão Física Emocional Tá? Social E assim por diante, né? Tá? Então fica essa sugestão Desse vereador Tá? Que o poder público Depende A iniciativa privada Também se envolvam Em todo esse processo Não que eu queira Que libere todo mundo Pra rua aí Tá? Porque eu sei que é uma situação Muito difícil Mas Dentro do possível Tá? Dentro de uma escola Dentro de repente De um De uma agremiação Né? E assim por diante, né? Então fica essa sugestão Desse vereador Tá? Para contribuir Com o seu projeto Tá, pastor? Então, desde já Meu voto é favorável Ao seu projeto O projeto Continua em discussão Não havendo mais Nenhum vereador Que desejando A discutir a matéria Peço ao primeiro secretário Que proceda A votação nominal Do projeto Na forma regimental Como vota O vereador Edgar Sasaki Favorável Como vota O vereador Hernani Barreto Parabéns mais uma vez Vereador Rogério Timóteo Pela iniciativa Nesse projeto Sou favorável Como vota O vereador Luiz Flávio Senhor presidente Eu quero cumprimentar O vereador Timóteo E o meu voto Será favorável Ao projeto de lei Como vota A vereadora Maria Amélia Favorável Como vota O vereador Paulinho do esporte Favorável Como vota O vereador Doutor Rodrigo Salomão Senhor presidente Quero justificar meu voto Cumprimentando novamente O vereador Rogério Timóteo Esse projeto É uma maneira De a gente poder discutir Como resgatar Pelo menos Pelo menos alguns Dos valores Que hoje tem faltado Muito na nossa Sociedade Meu voto é favorável Como vota O vereador Rogério Timóteo Senhor presidente Já quero deixar O meu voto favorável Ao meu projeto Aqui de lei E agradecer Aos vereadores Que tem votado Esse projeto E dizer o seguinte Temos lutado Pelas nossas crianças De que forma Em parceria Com o poder público A prefeitura Inclusive Lutei junto A secretaria de esporte Para trazer A nossas crianças Um pouco mais De brincadeira De atividade A primeira arena De esporte Senhor presidente Que está sendo Trazida para Jacareí Está sendo instalada No Jardim do Marquês Foi esse vereador Que levou O secretário Dori A São Paulo E nós Em parceria Com o prefeito Da cidade Isaia Santana Foi então Conseguido Esse local Para que essas crianças Tenham Brincadeiras saudáveis Uma arena de esporte Na cidade Jacareí Sou favorável Obrigado A todos os vereadores Como voto O vereador Roninha Quero justificar Meu voto E mais uma vez Parabéns Parabéns Esse projeto Não é só Resgatar As brincadeiras Do passado Mas iniciar Um trabalho Forte Em cima Dessas crianças Jovens Da nossa cidade E meu voto É favorável Parabéns Como voto O vereador Valmir Meu voto É favorável Como voto O vereador Avner de Madureira Voto favorável E como voto O vereador Dud Só para Fechar o assunto O vereador Edgar Na escola Hoje Já existe Dentro da grade Curricular Dos conteúdos Programáticos Na área De educação Física Esses conteúdos Jogos e Brincadeiras Então isso já é garantido A criança Dentro do ambiente Escolar Ainda mais hoje Em época de pandemia Tudo bem Que o pessoal está um pouco Fora da escola Mas mesmo aqueles Que não tem acesso A espaço Hoje adequado Você tem escola É o local Que garante isso Com relação ao vereador Flavinho Parabéns pela colocação Quando ele coloca a questão Da tecnologia Nem sempre A falta de movimento Está ligada A tecnologia Hoje você tem o Xbox Você tem Aulas Virtuais Que no momento da pandemia Foi o que garantiu As crianças A acesso A atividade física Então parabéns A todos os educadores físicos E a todos os professores Que contribuíram bastante Com esse momento de pandemia Meu voto é favorável O projeto foi aprovado Por 11 votos favoráveis E nenhum contra Próximo projeto Próximo projeto Próximo projeto